Na hora do treino não tem desculpa, tem gente que se vira no improviso. Olha o Rony aí! Esse vídeo postado na internet revela que a falta de grana não impede de ficar malhadão. O jeito é improvisar com pesos de concreto. Nesse canal aqui a Patrícia apela para sacolinhas de supermercado para manter a forma. Só não vale estar tão vazias assim. Depois de ver tanta gente dando seu jeitinho para treinar em casa mesmo, fomos procurar quem entende do assunto. Vanessa Paixão! As pessoas têm buscado muitas alternativas para poder fazer algo sozinho em casa. Gastando menos, ocupando melhor o tempo, perdendo menos tempo entre deslocamento e ir até um lugar. É, isso deu para ver bem, não é mesmo? Pode não parecer, mas as toalhas são excelentes opções para substituírem os pesos das academias. Nesse caso da toalha, ela é bem-vinda que ela traz uma intensidade grande para o exercício. Ela não deixa um exercício bobinho, levinho. Vanessa trabalha nesse espaço. Aqui o foco é pilates e atua principalmente com a terceira idade. E ela explica o porquê. Alguns movimentos como agachamentos, por exemplo, quando a gente usa em uma academia ou fazendo no estúdio, a gente usa peso, sobrecarga de peso externo. Então a gente usa um dumbbell, um querobel, que são anilhas pesadas. Nesse caso, a gente usa só o peso do corpo. E olha que não é pouco o peso do corpo. Já se imaginou fazendo exercícios assim? Haja força, hein? Vanessa dá uma dica para quem quer começar. Eu sugiro sem a toalha para quem nunca tenha feito nada. Que possa usar, sim, o peso do corpo sem essa instabilidade que a toalha gera. Mas para quem já tiver algum nível de treinamento, que já tem algum conhecimento e queira um treino mais intenso, a toalha vai ser um plus gigante. Então nada melhor do que ver na prática todo esse benefício, não é verdade, Vanessa? Então vamos lá, pessoal. Começar agora os exercícios com toalhas, como essa daqui. Pode ser uma toalha de rosto, de banho. O ideal é que seja uma toalha limpa, para que ela deslize melhor e o piso seja liso e o exercício fique mais funcional. Eu estou aqui com a minha aluna, é a Luana, e é ela que vai auxiliar a gente hoje nos exercícios. O primeiro exercício é o exercício para as pernas e para o glúteo. Então o interessante é que a toalha esteja no chão, um dos pés em cima dela. A outra perna livre vai flexionar o joelho, jogar o quadril bem para trás, deslizando a perna para o lado e vai puxar de volta, jogando o peso todo para a perna que estiver no chão. Então mais uma vez desliza para a lateral, o quadril vai bem para trás e puxa de volta deslizando. Então nesse daqui o interessante é que o tronco esteja sempre alinhado e o abdômen contraído. Para entender a contração do abdômen, é como se você estivesse puxando o umbigo um tempo inteiro para dentro. Dessa forma ele traz um auxílio maior para a lombar, para a postura e assim o exercício fica com maior proteção. Agora também para as coxas e para o glúteo, ele é um pouco mais fácil porque exige menos equilíbrio. Então ele vai ser bem interessante de fazer também. A toalha vai ficar no pé que vai deslizar para trás, o joelho que está na frente, ele vai afundar, chegando em mais ou menos 90 graus, mantendo o quadril um pouco inclinado para trás e a perna que está na toalha vai deslizar o máximo possível para trás e retornar. Para diminuir o grau de dificuldade, é só dobrar o joelho da perna de trás. Esse próximo exercício é um exercício de braços e ele vai trabalhar o bíceps. Então a gente vai colocar dentro da toalha, no caso eu estou usando duas bolinhas, mas você vai utilizar o que tiver em casa, pode ser uma lata de ervilha, de milho, um livro, qualquer coisa que tenha um peso razoável. Tá bom? O grau de intensidade do exercício vai depender do peso que você coloque dentro. Então se tiver super confortável, você pode colocar mais objetos dentro, aumentando assim a sobrecarga. E se tiver muito difícil, só tirar um pouco dos objetos. Se você quiser também, pode usar duas toalhas ao mesmo tempo, uma em cada mão. O ideal nesse exercício é que você consiga manter o braço na mesma linha do corpo aqui do lado. O cotovelo permaneça sempre no mesmo lugar. Só o braço vai fazer o movimento de subir e retornar. Então aproveitando que a toalha já está com o peso dentro, a gente vai fazer mais um exercício da parte de cima do tronco. Esse é para as costas. Então você vai segurar com o polegar para baixo a toalha, apoiar a mão à frente, pode ser numa cadeira, caminhar com os pés um pouquinho mais para trás e abaixar o tronco. O ideal aqui é que você esteja numa linha reta com o tronco e com as pernas. O olhar vai mais para baixo, sempre na direção dos pés. E aí a toalha puxa, como se você fosse raspar o braço do lado do tronco aqui. Caso você tenha alguma dificuldade e esteja num nível um pouco mais iniciante, você pode usar uma cadeira à frente, fazer o apoio das mãos e na descida fazer um pouquinho menor. Então o joelho fica bem próximo do pé da frente e retorna. O deslize não precisa ser tão grande, ele pode ser um pouquinho mais curto. Esse exercício é um exercício que trabalha os glúteos e a parte de trás da coxa. O ideal aqui é que tenha uma elevação do quadril, como se fosse um alinhamento entre a coxa e o tronco. A pessoa vai estender o joelho à frente e voltar fazendo uma flexão do joelho, tentando manter o glúteo na mesma altura. O ideal é que a pessoa consiga permanecer com o tronco e com as pernas na mesma altura. Ele é um exercício intenso também. Esse é um abdominal, a toalha entra aqui, dando o auxílio para tirar a tensão do pescoço. Então o exercício fica mais confortável e a ação do abdômen acaba ficando maior por isso. Então o ideal é que a toalha esteja na nuca, o queixo esteja um pouquinho elevado. E o interessante é soltar o ar na hora que sobe no movimento. Então sobe, solta o ar e retorna. O quadril também pode estar um pouquinho inclinado para trás. O próximo é só passar a toalha para trás dos ombros e rodar o tronco de um lado, tentando olhar lá atrás e para o outro. E o próximo é o exercício de pernas, alongamento para as pernas. Você vai colocar a toalha no meio do pé e puxar a pontinha do pé para cima. Se estiver muito fácil, você pode chegar mais perto do seu pé. E se estiver mais difícil, pode ficar um pouquinho mais distante. Você pode segurar de 30 a 40 segundos em cada posição. Então essa foi a série de exercícios com toalhas. Espero que vocês tenham aproveitado. Foi possível perceber que tendo só um material simples que todo mundo tem em casa, é possível fazer algum exercício todo dia. Lu, o que você achou dos exercícios? Então eu achei tranquilo. Lógico que cada exercício tem seu grau de dificuldade. Mas alguns exigem mais força que os outros. Mas acho que vale a pena. Tem que pensar muito no resultado, focar no resultado. E ir firme no exercício, que dá certo. É isso aí, pessoal do APTV. Espero que tenham aproveitado bastante a aula. Valeu, Lu! Uh!